Na área de aerodinâmica teórica especificamente, a gente tem alguns centros de estudo, geralmente acadêmicos, onde existem oportunidades de trabalho. Também existem diversos centros de pesquisa, como NASA ou NEHRA, que acabam atuando também na parte da aerodinâmica teórica. Mas, como fundamento básico da aeronáutica, a aerodinâmica teórica vai prover para você o primeiro passo para o entendimento em seguida da aerodinâmica experimental e da aerodinâmica aplicada. Então, esses vão ser os conjuntos de dados que vão geralmente gerar dados para a parte de desempenho e mecânica de voo. E é claro que o fundamento básico também é muito importante para a aerodinâmica computacional e para o projeto de otimização. Então, assim, no mercado de trabalho, diretamente, não existem muitas oportunidades com a aerodinâmica teórica. Mas ela é um fundamento importantíssimo para que você possa avançar para as demais disciplinas.